Acostumado a treinar sozinho em casa, o Garanhão de Julho hoje não só exercita os músculos, como a tolerância. O Ginete sabe que para o cavalo não é nada fácil ter o espaço invadido, mas que o estresse é necessário. E esse é o momento. Ele tem que errar para mim corrigir o erro dele. Também aprendendo a lidar com o coletivo Aégua do Maurício. Há cinco meses em treinamento nunca havia saído de casa, muito menos trabalhado em grupo. E isso parece estar mexendo com os ânimos da jovem. A gente sabe que ela é nova, e esse trabalho é novidade para ela. A gente viu que ela ficou um pouquinho mais acesa por ter saído de casa. Tudo isso, vamos usar isso a nosso favor, não contra. Acompanhando a assessoria do Jango Salgado, me chamou a atenção um comentário que por várias vezes tu enfatizou, que foi a questão de tentar trazer para a pista de treinamento o que acontece na prova. Esse é o grande desafio? Uma coisa que eu comento muito, né Valéria, é o pessoal tem que treinar com cabeça de treinador e apresentar com cabeça de apresentador. E eu vejo muita gente treinando com cabeça de apresentador. O que eu quero dizer com isso? O momento e o lugar dos erros aflorarem é exatamente quando você está em casa treinando. Porque daí você tem a chance de trabalhar e tentar solucionar ou minimizar esse problema. E o que eu vejo muita gente fazendo, o cavalo está apresentando um determinado problema em casa, e ele fica pensando assim, como é que eu faço para enganar o jurado? Como é que eu faço para enganar o jurado? Só que primeiro, ele não está numa prova, não tem nenhum jurado ali para enganar, e se ele está enganando alguém, é ele mesmo. A primeira assessoria, no caso, eu vinha tentando fazer alguma coisa, tentando disfarçar do próprio Jango. Mas aí ele pegou. Claro, na hora. Então é a cabeça do apresentador que eu tinha, e hoje eu tenho que ter a cabeça do treinador. Por ter pouca experiência como genete profissional, Júlio confessa outra dificuldade. A hora certa de parar. Até pelo pouco tempo de trabalho, né? De ter a sensibilidade de parar na hora certa. Esquerda. Enquadra na reta. Isso aí, está certinho. As pessoas ficam só com aquele cavalo perfeito na cabeça, e enquanto o cavalo não estiver próximo desse perfeito, eles não param. E aí, é quando você passa do ponto. Então, é muito importante você sempre lembrar que se melhorou, é o suficiente para parar, ou pelo menos para ganhar uma recompensa e descansar um pouco. Maurício aproveita a assessoria para trazer um outro problema. Não entende porque quando pressiona as pernas tentando empurrar a égua, ela não corresponde. Jango, de cara, identifica o que está acontecendo. Então, o que é importante, gente, com relação a esse negócio do empurrar o cavalo em cima da embocadura? Se eu faço pressão 2 com a perna e 1 com a mão, eu tenho uma pressão de sobra de impulsão. Se eu faço pressão 20 com a perna e 21 com a mão, meu cavalo não sai do lugar. Ou se eu faço 20 e 20, uma pressão anula a outra. Então, muitas vezes tem cavalo que começa a embrabecer e a gente acha que a gente tem que usar mais perna. É uma coisa que a gente faz meio inconsciente. A gente aumenta a perna e sem pensar, aumenta a mão também. Então, você acaba bloqueando. O que você põe de impulsão, você bloqueia. Normalmente, a gente usa a culpa sempre em cima do animal. E, normalmente, somos nós que estamos errando. Tiago já entendeu que precisa diminuir a pressão nas pernas. Mas, às vezes, esquece. Tenta usar o teu calcanhar um pouquinho mais para baixo. Não é para você usar a panturrilha antes de chegar com a espora. Tem um exemplo que eu dou, que eu falo que é como subir o degrau de uma escada. Então, vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que vai ficar bem claro o que eu quero dizer. Vamos imaginar que eu quero sair caminhando com o cavalo. Eu encosto a minha perna. A perna, ele não foi um pouco mais de pressão. Então, eu estou subindo o degrau. Não foi um pouco mais de pressão. Não foi mais pressão. Não foi encosta a espora. Não foi aperta a espora. Não foi eu entro mais firme. Só que eu sempre vou começar no primeiro degrau. Aonde eu vou terminar, eu não sei. Vai depender de cada cavalo. Lembra daquilo que eu falei, calcanhar para baixo, Tiago. Não entra direto com a espora. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte. Quanto mais degraus você tiver na tua escada, quanto mais próximo for um degrau do outro, menor a chance de você errar na pressão. Jango fala do que entende e do que conhece com propriedade. Duas vezes reservado campeão mundial de rédeas, Dez vezes campeão nacional, o cowboy paulista conquistou o mercado do freio de ouro. Hoje, 80% da assessoria dele é para esse público. Eu solto, vou reto. Fez isso aqui, eu solto, vou reto. Agora, um cavalo que já está mais avançado, eu quero isso e quero isso. Você imagina 25 anos atrás, né? Vim um paulista, treinador de cavalos de rédeas, na época, quarto de milha, e você trazer um conceito todo bem diferente do que a grande maioria estava acostumada. Mas a hora que você começa a falar e as pessoas vêm, não, pera um pouquinho, tem sentido o que ele está falando. Você monta e mostra o que você está falando, e as pessoas, não, pera um pouquinho, ele está vestido diferente, ele monta na cela, não é no arreio, mas ele não é um abobado em cima do cavalo, né? E aí você vai conquistando o seu espaço. Então é muito gostoso, muito gratificante você ter esse espaço conquistado. Trabalhar os cavalos com a mente tranquila, fazendo da melhor forma possível, eu acho que é uma pessoa que nos transmite isso muito fácil. É um privilégio de poder ter um cara como o Jango dentro da tua casa, montando teus bichos, e eu acho que ele não é só uma pessoa que influencia no teu treinamento, ele influencia na tua vida. E aí